Estamos aqui já Aí garotinha, chegamos aqui a turma que trabalha comigo aí da banda Daqui a pouco a gente começa a montar aí as coisas aí Josué passando som Bora galera, daqui a pouco tem Rancho Alegre aqui Pisadão daqui a pouco viu A coisa que eu acho linda É da filha do fazendeiro Ela quer casar comigo Mas eu não tenho dinheiro Esse menino tá ali alinhando as luzes, tudo direitinho Fazendo as cenas Tá ali Vá A viagem O que vocês vão Assim Goste O que é o Rio de Janeiro? Morena linda dos cabelos cacheados Fiquei doidinho com seu charme encantado Morena linda se você ficar comigo Morena linda dos cabelos